O Senhor esteja grande, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Glória a Vosso Senhor! O Senhor esteja grande, proclamação do Evangelho de nosso Senhor! O Senhor esteja grande, proclamação do Evangelho de nosso Senhor! O Senhor esteja grande, proclamação do Evangelho de nosso Senhor! O Senhor esteja grande, proclamação do Evangelho de nosso Senhor! Amém! O Senhor esteja grande, proclamação do Evangelho de nosso Senhor! O Senhor esteja grande, proclamação do Evangelho de nosso Senhor! Amém! 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 Esse sofrimento do Pai, da aproximação dela, da dedução à Sagrada Páscoa, os dois mistérios que marcam a vida de Santa Teresa, e o mistério da encarnação e o mistério da Rebeza, Santa Teresa obediu Jesus e da Sagrada Páscoa do Redentor, quando ela coloca a cruz lá no programa de vida dela, se consagra no ano de 1890, e ela diz que a vida consagrada é como um matrimônio espiritual, ser esposa de Jesus, assim ela compreende a vida religiosa e o que fato é, a vida religiosa não tem novo sentido que não seja mil e mil a mais do Senhor, todas as obras que alguém pode fazer como religiosa, mas elas não, e o que nos leva a Deus é o amor profundo de Nossa Senhora, nós temos as irmãs em escola, dedicada também a nosso Senhor e o Deus, mas elas mesmas entendem que a apagação delas é a de ser esposa de Nosso Senhor e Mãe das Almas. Neste dia ela escreve uma oração, e esta oração é uma oferta de amor, que ela diz a oferta de amor de holocausto, não é a Jesus misericordioso, ela faz uma consagração de vítima, essa consagração existe, Deus quer, mas muitos religiosos se afastaram demais dessa ideia de me ofertar um holocausto como vítima, que é o São Paulo diz, e nós devemos nos oferecer como hóstias vítimas, oferecer a nossa vida como vítimas de amor e ela faz essa oferta na festa da Santíssima Trindade, ela com apenas 17 anos de idade, ela faz uma consagração tão profunda. Essa consagração, de novo, dá o sentido para o fim da vida de Santa Teresia, que não foi nada fácil. No ano de 1896, ela começa a sofrer profundamente, entra na última fase da vida dela e ela sofrerá a luz terrível nas enfermidades e tudo isso, nos escritos chamam isso de prova da fé, quando ela realmente é submetida a grandes loucos. Eu lembro até hoje, quando eu tinha 18 anos, falando com a minha marinha, a minha mãe espiritual, o mosteiro, que ela aparece, ela dizia, meu filho nunca peça a Jesus sofrimento, se você fica sofrimento, ele vai te dar o que lhe procura, as almas que desejam te pedir a coisa com ele. Santa Teresia é uma dessas almas que, tendo que se ofertar, Jesus acorda, tendo que se oferta. Nosso Senhor certamente acorda e ela tem uma grande consciência que ela faz isso para o bem das almas, para a salvação das almas. E ela vem, então, de uma caridade, a igreja chama Santa Teresia de irmã universal. E recolhida dentro de um mosteiro, Santa Teresia se devia a todas as almas no mundo inteiro. Ela quando vai refletir e discernindo a vocação dela, porque ela entra numa crise muito grande, pensando que o desejo dela era muito grande, ela ia abraçar todas as almas e, claro, ela não podia fazer isso. Então, ela buscava discernir o que Deus quer de mim, o que Ele quer da minha vocação. O que eu tenho que fazer na minha vida para ser o que Deus quer a ele, meditando sobre isso. Ela vai buscar nas Sagradas Escrituras a resposta, porque a alma está tão angustiada de não saber como se ofertar a Deus e ela pega essa Sagrada Escritura e cai no texto da Carta de São Paulo, que fala da caridade. Ela, lendo, ela vê São Paulo dizer que na igreja existem muitas vocações. Uns são chamados apóstolos, outros os pregadores, doutores e tudo mais, mas que no coração de todas essas vocações está a caridade. E ela entende, então, que, na verdade, o amor é a coisa maior, que o amor é a vocação maior, ela diz. E encontrei uma resposta clara, mas não o suficiente. Eu percebi que existem várias vocações, mas eu não me imaginava nenhuma dela. Como que ela poderia ser entregada? Ela diz que queria ser padre, mas não podia querer a mulher. Queria ser missionário um dia, porque era bom. Estava ali preso naquela realidade do mosteiro e pensava que nem uma dessas vocações não me encaixam. Ela dizia, eu continuei a insistir e percebi que, na verdade, de tudo aquilo que se poderia viver, o ato de amor sempre era o amor. O ato da caridade sempre era a vocação mais preferida em São Paulo. Então, ela diz, se maravilhando com aquilo que ela viu, que, na verdade, a vocação dela estava no amor e que o amor seria o fim de tudo aquilo que ela fizesse, ela chama isso de ato de amor. E ela vive diariamente de atos de amor. Santa Teresinha Móla, dizendo, unicamente, esta frase, segurando as suas custas contra o peito, ela repetia a Jesus, eu os amo. Jesus, eu os amo. Ela entende que, se ofertar ao amor de Deus para a salvação das almas, é a maior vocação de todas. E, para esta vocação, não existe ninguém. Ela pode ser feita dentro de casa, como esposa ou pouco. Cada ato realizado dentro do meu mar é para o bem e por amor. Jamais por interesse, jamais querendo nada de prova, mas, simplesmente, por uma oferta de almas. Pode ser feito no mundo em quem está trabalhando, pode ser feito pelo religioso, como maiorado, ele pode se consagrar como vítima. Mas, não existe limites para o amor de Deus. Eu compreendi que o amor é bom. E, para ele, não existe barreiras. Então, essa pequena, esse pequeno ato de amor, pode ser uma coisa muito simples. Ele se transforma no caminho da santidade. Santa Teresinha tem que nos ensinar. Ela apadece os seus sofrimentos. E, na vida diária, mesmo dentro do mosteiro, com as unidades que ela junta, ela consegue viver essa pequena vida. Santa Teresinha não era conhecida como a Maravilhosa História de Maral, que é o livro da biografia dela, só era publicado um ano depois da morte. A vida dela era a vida ordinária de qualquer pessoa. Vivida dentro do mosteiro. Nós temos a tendência de pensar que os santos viveram nas nuvens lá e sobram a Deus nos quatro anos. Não é verdade? Santa Teresinha é um astrólogo de cada dia de nós. Ela também tinha que se esforçar para dar conta de praticar a caridade. Mas ela tem isso, tendo a certeza de que esse é o chamado. E aí, no dia 20 de setembro de 97, apenas 24 anos depois do nascimento dela, ela volta, e, como eu disse, ela volta, segurando a mão e rezando o meu Deus, eu vos amo. Eu vos amo. Eu vos amo sobre todas as coisas. Esse último suspiro de Santa Teresinha, ele marca uma oração que ela tinha escrito para nosso Senhor, muito próximo à alegriação na verdade, Santa Teresinha dizia, Vós bem sabeis, ó meu Deus, que eu vos amo. O Espírito que a mão me inflama no seu corpo e é a mão para vós que eu atraio. São Teresinha, muitas vezes, em pessoas, para a Santa Teresinha e tem uma menina animada. Eu lembro uma vez, em um dia de gozo, talvez por imatulidade, me dizia assim, Eu não concordo, a igreja declarava essa menina como doutora, uma menina de 24 anos de idade, que fica cheia de mimimi, mimimi, uma santinha, essa santinha muito doce, muito menosa, a santa das rosas, das dores, a santa menina, me dizia. Eu dizia, meu irmão, tem descoberto que o amor é o único que passa e tem conseguido viver esse amor até limpando o chão do governo, descobrindo que limpando o chão do governo tem valor para a vida espiritual. Alguém que descobre que a menor obra realizada por amor, ela tem grandíssimo valor diante dele. Você acha que essa pessoa não é grande? Nós que fazemos grandes obras e constroem hospital, e constroem escola, e constroem igreja, e faz isso que faz aquilo. E, no fim, não conseguimos amar nem quem está no nosso lado. Os homens de Deus construíram obras extraordinárias que estão em pé depois de 100 vezes presentes. e não têm conseguido amar nem o irmão que está do lado. É maravilhoso lá fora, é lindo, passa até batendo na ponta para poder fazer pregação. E, quando chega em casa, não consegue sequer pensar que o irmão está em pé dentro de casa. Do que vale? Do que vale o homem trabalhar e ganhar milhões e milhões de ter uma conta recheada de dinheiro, e o filho dele em casa, suplicando amor e atenção dele, porque ele não consegue pensar em nada além dele. Será que o hábito de caridade é outra coisa? Será que o hábito de amor é outra coisa? Pensar num momento que poderia negar a pena do Espírito, por medo, por vaidade, por achar que o lugar era a conta de sustentar, e depois buscar a Deus e pensar, eu sou um santo de Deus, e não tenho conseguido amar nem o próprio filho. Ou seja, descobrir que o hábito de amor, o menor hábito desse hábito, ele pode santo de carnal, essa é uma descoberta que só o Espírito Santo pode nos levar. Santa Teresa e o Espírito. E quando a igreja faz dela doutor, é porque ela consegue nos ensinar exatamente esse candidato, pequeno aqui, para checar o coração de Deus. Por isso, um santo de mulher de santo que conseguiu desenvolver uma doutrina que santifica. E ela conseguiu. Por isso, por mais que o nome dela seja Teresinha, como nós chamamos, que somos nós que dizemos que ela é Teresinha. Porque o nome dela é Teresinha. Nós é que dizemos que ela é Teresinha para diferenciar a outra, que a gente chama de Teresona, a Diária. Mas, mesmo chamando ela de Teresinha, nunca suspeciteia o poder do amor. Porque o amor vence a morte. E Teresinha conseguiu chegar à dimensão disso. Por isso, a igreja dá para ela esse dito e nós nos curvamos diante de uma mocinha de patroantidade, que o reuniria a mão a nosso Senhor. Que somos a ela que nos dê a graça de voltar ao essencial na verdade agora, que é a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saavedra às Seus filhos e a glória de Deus. Jesus, a Si Shout som de Cristo. Sua Mãe Maria Santa Jesus, Ave Maria dos filhos e graças à Senhora convosco. Bendita a Sa decades Holy as mulheres. Bendita ao fruto do vosso Mãe Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai nos nossos pecadores, agora e na hora de quase momento. Obrigado.